A Escola do Legislativo de Tubias Barreto foi o local da palestra O Uso da Inteligência Emocional nas Relações de Trabalho O evento atraiu servidores da casa e público em geral A inteligência emocional é um conceito da psicologia E ela vem para revolucionar dentro da administração Para que melhore o clima organizacional da empresa Que são as relações, os relacionamentos intrapessoal e interpessoal A iniciativa faz parte do projeto Conecta Da Escola do Legislativo Estadual, a ELESE Que leva conhecimento a municípios do interior sergipano O projeto Conecta já passou por vários municípios Então nós já temos Laranjeiras, Itaporanga, Boquim, Estância E a gente quer também que outros municípios que ainda não tenham iniciado o projeto Nos procurem na Escola do Legislativo para que a gente possa dar andamento Iniciar esse projeto que é maravilhoso Durante o curso, a palestrante usou técnicas teóricas, lúdicas e práticas Para que o assunto fosse assimilado de forma mais fácil A metodologia que eu uso é da aprendizagem significativa É teoria e prática A teoria através de uma apostila que eu preparei Aí a gente vai trabalhando a apostila com os slides E a cada finalização de bloco de conteúdo Para que a mente não fique cansada Aí eu passo um vídeo e faço uma vivência O diretor-geral da Câmara Municipal de Tubias Barreto Falou sobre a importância do tema discutido Para uma melhor relação entre as pessoas no trabalho Para que o servidor possa ter um bom trabalho Ele precisa ser primeiramente valorizado E após ser valorizado ele precisa também Ter uma capacitação, um estudo Que ele possa ver os sentimentos dele Porque nem todos os dias a gente acorda bem E aí às vezes nós colegas e o próprio público Acha que o servidor está ali a pulso Então a gente precisa aprender a fundo mais As nossas emoções Para poder a gente trazer uma simpatia melhor Para os munícipes Que essa é a nossa função Participantes ficaram satisfeitos E relataram que irão colocar em prática Com o que aprenderam Por estar trazendo para a gente essa palestra Para que a gente possa aplicar Dentro do nosso dia a dia Dentro do nosso convívio A questão da inteligência emocional E lidar com os conflitos